Foi subir no rio acima pra chegar no povoado Na festa dos pirangueiros, ai nós fomos convidados Padroeiro do lugar, ai é muito festejado, ai ai Protegendo os pescadores e a todos são louvados, ai 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 Quando a barca encostou, nossa voz chegou primeiro Recebido com aplausos, os compadres e o leio Dando viva aos casados, cumprimentando o sorteio, ai ai As moças namoradeiras, cumprimentando o primeiro, ai 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 Eu disse pro meu compadre, o negócio aqui tá bom Vai um pagode lascado e batendo o pé no chão A viola brasileira, alegrando a nação, ai 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 Cantando o rio abaixo, salta até no coração, ai 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 A viola brasileira, alegrando a nação, ai 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 ai